Puxa, você me enfurece, sabia? Estes dois brigam feito gato e rato e adoram uma boa perseguição. Mas agora precisam ficar juntos para salvar uma garotinha. Não deixem que foja! Isso só pode terminar em confusão. Tom e Jerry, o filme. Hoje, 4h15 da tarde, no Cinema em Casa. Especial de Tom e Jerry. O filme. O filme. Distribuição Turner International Versão Brasileira Herbert Richard Em breve, apartamento de luxo. Pat e Mike, mudanças. Já está terminando? Está quase. Não se esqueça do sofá. Já pegamos! Depressa, por favor. É longe até a nossa nova casa. Tomas! Depressa, Tomas! Estamos indo. Espera, Tomas! Não. 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 Não.